A política não pode estar assentada numa figura única no personalismo. As personalidades coletivas é que formam as conquistas políticas. E é nesse sentido que eu vejo com muito temor e com certa apreensão, porque defendo um Estado Democrático de Direito, este enrosco entre o Bolsonaro e o presidente do seu partido, o Duval. Eu acho que a gente precisa discutir uma coisa, tentar fugir desse mais um engodo que o Bolsonaro quer colocar e implantar para o Brasil. O engodo de que ele é melhor que o seu partido e que, portanto, votem não no partido, mas votem nele, na personalidade do Bolsonaro. Como se ele fosse, ou até é, uma figura maior que o seu partido. Lula também é uma figura maior que o PT, pelo menos a concepção do Lula. E isto é ruim, porque isso fere a concepção mais básica da democracia. Na democracia, a gente precisa pensar no coletivo. A gente precisa, primeiro, ter a consciência de que somos militantes. Militantes, muitas vezes, não podem só querer ocupar os holofotes, mas também não pode se anular para que outros pretensamente ocupem o espaço, que pode ser dele também. O pessoal está doido, está doido. Então, é assim, o que a gente percebe é o seguinte. Primeiro, que a gente precisa ter coerência nas nossas definições. Se a gente quer realmente construir um projeto político, esse projeto político tem que ser coletivo e não em cima de uma pessoa. Bolsonaro está nos colocando numa encruzilhada muito perigosa. Não só do ponto de vista da questão da soberania nacional, mas também do ponto de vista político. E vejam só uma coisa, meus caros. Eu estava vendo ali um vídeo, tipo, o título de um vídeo do canal TVT, que é uma televisão ligada ao sindicato lá de São Bernardo do Campo. E eles fizeram um título que eu achei interessante. Talvez essa questão do Bolsonaro sair do PSL, ou ele enfia-se roia toda, pode gerar na cabeça do Bolsonaro a necessidade de fechar o Congresso. E isso seria catastrófico para o Brasil. Agora, isso não é tão distante. Vídeo que aconteceu com o Peru. Então é hora também de fortalecer a democracia, largando os personalismos, as vaidades, as retóricas vazias e para uma ação concreta. Porque eu estou vendo muito pouca ação concreta ultimamente. E me desculpe, tem gente que acha que tem domínio das coisas, mas talvez está perdendo o seu próprio, vamos dizer assim, o seu turbilhão de vaidades, etc. Cada um que faça o seu julgamento.